A beleza não é sua, é do seu mar Então pra que de vez que ele aqui está Adore a ele, exalta a ele Receba a sua visão de Deus aqui, irmão Se você quer sua vitória, está em suas mãos Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta a sua vitória chegará O medo de as lutas que tem te parar O medo que o inimigo venha te afundar A beleza não é sua, é do seu mar Então pra que de vez que ele aqui está Adore a ele, exalta a ele Receba a sua visão de Deus aqui, irmão Se você quer sua vitória, está em suas mãos Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta a sua vitória chegará Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta pode exaltar Depois da luta a sua vitória chegará Depois da luta você vai cantar Depois da luta pode adorar Depois da luta você vai cantar Depois da luta você vai cantar Adore, 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 adore Adore, adore a ele Resalta a ele Receba a sua visão de Deus aqui, irmão Se você quer sua visão de Deus, está em sua visão Adore, 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 adore a ele Receba a sua visão de Deus, está em sua visão Se você quer sua vitória, está em sua visão Depois da luta você vai cantar 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 Você vai orar, depois da luta, adorar Depois da luta, depois da luta, depois da luta Depois da luta, a vitória chegará Depois da luta, você vai orar Depois da luta, a vitória chegará Depois da luta, você vai orar Depois da luta, pode adorar Depois da luta, pode exaltar Depois da luta, a sua vitória chegará Chegará, Senhor Adore, adore Depois da luta, a sua vitória chegará Obrigada 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 Obrigada